Os 44 anos pós 25 de Abril foram recordados na Lagoa através de várias iniciativas levadas a cabo pela autarquia. O Cineteatro Lagoense Francisco de Amaral Almeida acolheu o concerto Noite de Abril por Aníbal Raposo, numa noite de muitos temas originais deste cantor assuriano. Teve igualmente lugar uma arroada com as filarmónicas Estrela da Alve e Lira do Rosário, onde foram distribuídos cravos vermelhos pelo percurso até o edifício Passos do Conselho, local onde foram hasteadas as bandeiras e interpretados os hinos da região autónoma dos Açores de Portugal e a música Grândula Vila Morena de Zeca Afonso. Em Água de Pau teve lugar o concerto Lembrar Abril, protagonizado pelo grupo de cantares tradicionais de Santa Cruz. Em simultâneo, o Cineteatro Lagoense recebeu o documentário alusivo ao 25 de Abril, intitulado A Hora da Liberdade, cedido à autarquia local pela Associação 25 de Abril. Foram iniciativas que visaram recordar o 25 de Abril, para quem o viveu, e mostrar, a quem não viveu, os ganhos da revolução, disse ao Jornal Diário da Lagoa a Presidente da Câmara, Cristina Calisto. Preparamos especialmente um programa para assinalar o 25 de Abril. É uma data que a todos nos diz muito, nem todos estiveram presentes na revolução, nem conheceram os tempos antes da revolução, é o meu caso, mas muita gente se recorda desses tempos e dessa revolução. E há claramente uma distinção entre o antes e o depois. E é isto que o 25 de Abril, que nós assinalamos todos os anos, nos permite. Recordar aquilo que ganhamos com a revolução. É uma garantia de uma liberdade que não tínhamos e que agora cabe-nos a todos nós assegurar, porque às vezes damos por garantido coisas sobre as quais nem sequer pensamos. E é o que acontece hoje em dia. Nós que nascemos já depois do 25 de Abril, isto é o normal, isto é o que é garantido para todos nós. Mas a verdade é que os tempos e as notícias que vamos vermos pelo mundo, percebemos que nem sempre esses ciclos são sempre iguais e há mudanças que ocorrem e cabe-nos a todos assegurar todos aqueles valores subjacentes ao 25 de Abril. O programa que a Câmara Municipal preparou é um programa evocativo, simbólico e é com muito gosto que levamos esta mensagem a todos os lagoenses. É uma forma simbólica de despertar em todos nós essa consciência. A Presidente da Idilidade falava ao Jornal Diário da Lagoa sobre as iniciativas que a autarquia realizou para assinalar os 44 anos do 25 de Abril. A Presidente da Idilidade falava ao Jornal Diário da Lagoa